Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas, pessoal. Não é ostentação. Eu sempre procuro, né? Eu falo pra vocês, comprar as coisas na promoção, pra sair mais em conta. E eu divulgo aqui no canal, porque às vezes alguém tá precisando de alguma coisa que eu comprei e quer um desconto, quer uma promoção, então vale a pena, né? Tá conferindo. Eu fui no shopping esse fim de semana, esse feriado de terça-feira, e eu andei em duas lojas, três lojas, na verdade. Eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei meia porto de novo, gente, porque aquelas que eu comprei na Xing Ling, ficou pequena, gente. Era 24 meses, mas não ficou certinho, ficou um pouco curto. Na Pernambucanas, eu comprei esse conjuntinho, assim, de meias, né, do Homem-Aranha. Paguei R$13,99, vem duas, é grandinho, assim, dele, só que não tem aquelas borrachinhas. Peguei essas duas. Comprei essa meia fofinha, gente, de monstrinho, tá até suja, porque ele já usou. Tem esse negócio aqui, gruda aqui. Ó, que legal. E essa aqui tava R$15,99. Aí, depois eu fui lá na Kaidu, né, que eu tava bem promoção. O joguinho com três meinhas, assim, tava R$7,99, eu comprei dois. Né, Arthur? Um já usou tudo, gente. Aí vem com essa borrachinha. E esse tamanho já é tamanho grande. Aí eu vou mostrar agora as outras coisinhas que eu comprei. Vem, pessoal, eu também comprei lá na Kaidu. Ó o Arthur aqui. Fala oi, Arthur. Fala oi, amor. Ele tá fuçando, não brinca. Depois mamãe mostra isso que mamãe comprou. Fala oi. Ó, aqui tá tudo com promoção. Esse da Disney tava R$19,99. As calças. Também tava R$19,99. Eu gostei porque elas são grossas. Comprei duas pro Arthur. Ó, que gracinha é essa. Esse shortinho, gente, eu comprei porque o Arthur tem muito short curto. E se fizer calor, for passear, não tem short pra passear. Que a maioria é jeans. E eu percebi que jeans, ele não fica muito confortável, sabe? Esse aqui tava R$17,00. Eu achei uma gracinha. Gente, você pode ver, né? É tudo cinza, azul. Eu compro. Ah, é mania de mãe, né? O jeito que você se veste, você veste seu filho. Mas ele tem conjunto vermelho também. Algumas coisas assim. E tem esse também. Essa blusinha tava R$15,00. Blusinha fininha assim é bom por causa do frio. Eu comprei, gente. Porque o Arthur, ele ganhou muita roupa, tipo, tamanho 3 anos. Grande. Então, pra sair, ele não tem muita roupa do tamanho dele, sabe? Assim, pelo menos essa que eu comprei 1, tamanho 1, tamanho 2, né? Porque aí dá pra usar mais um tempo. As que eu vejo que é grande, eu compro tamanho 1. Se é pequena, eu compro tamanho 2. Tem tamanho 3 que já serve nele. Mas, assim, é ruim, né? Ficar colocando roupa muito grande. Fica feio, né, gente? Então, eu comprei essas roupinhas assim pra, né, sair. Que tá muito frio aqui em Campinas. Aí, eu fui lá na Daiso. Achei esse negocinho aqui, gente. Pra pôr no lenço umedecido. Vou abrir pra vocês. Olha. Tá vendo o Mickey? Paguei R$8,00. R$7,99 na Daiso. Aí, você tira esse negócio e gruda no... No lenço umedecido. Eu compro aqueles que não tem, né? O forte já vem mexer, gente. Então, eu achei legal. Uma coisa interessante. E eu comprei, gente, pauzinho pra comer comida japonesa. Ah, eu sempre tive vontade de experimentar comer esses pauzinhos. Mas, tinha aí, tem esse conjuntinho, vem R$5,00. Tava R$7,99 também. Olha, querendo que eu abro. Abriu, mamãe abriu. Tó. E eu achei muito fofinho. Essa foi as compras do shopping. Aqui em Campinas, perto de casa, no mercadinho, eu comprei esse moedor de pimenta, que eu achei uma graça. Essa aqui é transparente. Mamãe abriu, Arthur. Tó. Não fecha. Vem o sal e a pimenta, assim, sabe? Tava R$15,00. Eu comprei pra organizar a cozinha. Fica mais legal, né? Que gracinha, ó. R$15,00. E ontem eu fui vender doce. E aí, aproveitei pra assinar lá na dúvida utilidades, aqui no Terminal do Verde. Aí, eu ia comprar mais coisas, mas não tinha condição. De comprar, né? Eu compro assim, eu tenho que comprar toda a vista agora, né? Então, a gente tenta economizar pra achar desconto e comprar. Achei só uma dessa, gente. Eu amo essas espátalas de silicone. Tava R$8,00. Calma, Arthur. Mamãe tá agavando. O Arthur vai mostrar. Tava R$8,00. A que eu tenho vermelha com cabo de madeira, que vocês veem no vídeo, gente. Ele é ótimo. Faz anos que eu tenho ela. Essa daqui eu não gosto muito, porque às vezes quebra esse daqui. Se depende da sua mãozinha, a gente tiver acordado um dia, tiver com uma forcinha a mais. Mas só tinha essa, acredita? Só uma. Eu tô procurando aquela com cabo de madeira de silicone, mas eu não achei em nenhum lugar. Nem na DAIS, nem na Duda Utilidades. Aí, eu tô procurando. Se você souber, comenta aqui embaixo. Mas que seja aqui em Campinas, aqui perto, tá? E esse foi o vídeo de comprinha, gente. Não que eu tô estentando, né? Mas, assim, a gente só vai comprando à medida que vai precisando. E vocês sabem que eu quero muito, né? Organizar minha cozinha bonitinha. Então, algumas coisinhas eu compro mesmo pra minha cozinha, pra deixar organizada. Se Deus quiser, eu vou comprar as prateleiras, né? Pra arrumar meus tapoers. Será que é uma bagunça de cima da... Não esquece, pessoal. Também comprei esse daqui. Eu não, né? Comprei, assim, né? Presente de dia dos laboratos atrasados. Esse aqui é, tipo, um... Sobretudo, desse tecido gostosinho. Que é o que eu tenho preto, que eu não sei o canal. E ele é... Cumprido, sabe? Cobre o bumbum. Esse daqui, gente, eu encomendei e chegou. É da Elimodas. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Todos os meus seguidores que compraram com ela, ela vende sob encomenda, tá, pessoal? Ela posta as roupas, aí você encomenda e aí ela entrega. Aqui de Campinas e região. Assim, tem cartão de débito, crédito. E todos os meus seguidores que chegarem, né? No Instagram dela e falarem, Ah, eu vim pelo canal da Oceone. Ganhará 5% de desconto nas compras, tá bom? E é lindo, gente. Eu gostei. Esse daqui eu paguei 50 reais. E eu já usei ele pro shopping, né, Arthur? No dia que a gente foi. Mas achei muito gostoso. Ele esquenta, gente. Achei que não esquentava muito. Mas ele é bem quentinho. Então, é isso, pessoal. Vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comente. Se inscreva no canal. Hoje a gente tem que fazer bastante coisa. Bastante docinho. Graças a Deus, né? Tô trabalhando muito. Por isso que eu não tô postando tanto vídeo de rotina, essas coisas. Mas eu tô correndo. Graças a Deus. Deus tenha abençoado o meu trabalho. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.